Talvez o Zidoro tenha alugado essa casa na corte pra se hospedar quando vai lá. O Zidoro só vai à corte muito raramente, Mariano. Sempre a serviço. Não teria sentido alugar uma casa pra se hospedar. Mesmo porque o banco sempre arca com as despesas de viagem, inclusive hotel. Pelo preço do aluguel, é uma casa modesta, mas mesmo assim ele não teria recursos pra isso. Agora, o que mais me intriga, Mariano, é o que a Alice tem a ver com isso. Por que que os dois estão juntos nessa história? A Alice? Os documentos do aluguel estavam com ela. Eu vi quando ela os entregou o Zidoro em uma pasta. Os dois estavam em atitude suspeita, preocupados em não serem vistos e se encontraram em uma rua deserta. Uma casa na corte... Eu não consigo imaginar pra quê. Jura. Eu juro. Mais alto, eu quero virta, eu juro! Diga que vai deixar a Juliana em paz para sempre! Juliana, você não precisa mais se preocupar porque eu... Está bem, Guilmar, está bem. Ela está muito nervosa. Isso tudo é fingimento dela, Juliana. Conheço bem a gente da laia dessa mulher. Ela não vai mais se incomodar. Eu quero ouvir, socorro! Mais alto! Juliana, você pode ficar sossegada. Eu nunca mais vou te procurar. Eu nunca mais vou te ameaçar. Eu nunca mais vou vir aqui. Você não precisa ficar preocupada comigo. Nem pense em me enganar, socorro. Sou muito esperta, minha filha. Enquanto você vai com o fubá, eu já venho com o bolo pronto e confeitado. Agora vai embora, na que anda? Eu e a Juliana já estamos cansadas dessa choradeira de circo. Vai presa! Se der mais uma palavrinha, minha amiga, some ordinária! Eu não sei que vou agradecer. Por ter dado um corretivo na safada, não tem que agradecer, não, Juliana. Só vai me prometer que se ela voltar... Não, ela não vai ter coragem. Depois de tudo que ouviu, a senhora foi muito esperta. Ah, eu nem acredito. Eu não acredito. Eu estou livre, Guilmar. Livre dessa... Fala! Ordinária! Fala bunda! Ladra! Criminosa! Fala que alivia! Ai, está tão aliviada, tão aliviada, tão mais leve, sem medo, Guilmar. Graças a senhora. Fiz o que devia. Foi uma grande amiga. Eu nunca vou esquecer, nunca. E fique sabendo que pode contar comigo pra tudo e pra sempre. Meu aniversário! Quero todo mundo aqui, menos a soco. Ah, tem a cara empurrada. Não sorri. Parece uma ave de mogo. E vive se lamentando da sorte que tem, dona Guilmar. No dia do meu aniversário, lamentações serão proibidas. Essa escalagem vai ser um lugar mais alegre e animado. Dá volta! Todos os meus amigos à minha volta, me desejando felicidades. É isso que eu quero. Ai, dona Guilmar, eu adoro festa. A Juliana ficou encarregada de convidar os sobrares. Até mesmo a víbora da dona Idalina, com a viborazinha da Alice. Se quiserem, serão bem-vindas. Que dou boas gargalhadas implicando com aquelas duas. Quando, dona Guilmar? Quando? Depois de amanhã. E quantos? Quem me perguntar quantos anos de vida eu mato, acredite que pouquíssimos, senhor Gaspar, pouquíssimos. É, seu Gaspar, o senhor sempre indiscreto. Perguntar a idade de uma mulher... Só quero saber quantos, quantos convidados virão. Todos que quiserem vir. Até mesmo o senhor, seu Gaspar, se prometer não falar mal da festa depois. O que é isso, dona Guilmar, por quem me toma? E o... como é o nome dele? O Barcelona meu. Eu disse todos. Isso inclui até o jornalista. E quem me trouxer uma lembrancinha, ganha um beijo meu e agradecimento. Adoro presentes. Viva, dona Guilmar! Viva! A festa da Guilmar, lembra-se dela? Do salão? É claro. É depois da manhã, a Juliana avisou. Podia adiar a sua viagem à corte. Vai mesmo sentir a minha falta? É aniversário da minha melhor amiga, adora festas. Quanto mais gente... Ah, então só me quer para a comparsaria dessa hora. Não foi isso que quis dizer. E eu sonhando com as áreas principais, ao lado da grande diva? Melhor mesmo ir para a corte. Quem sabe assistir a uma ópera de verdade não tira certas ideias da cabeça.